E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um novo recurso que desbloqueou agora pra mim O Seja Membro Então você que quer dar aquela força pro canal, não só dar uma força, mas também tem muitos recursos aí que o Seja Membro vai disponibilizar pra quem for realmente membro Você pode clicar na abazinha Seja Membro, assim que desbloquear aí, pra você ver as vantagens Tem emojis personalizados, tem emojis personalizados, chat personalizado pra quem vai ser membro, né, no caso E entre outras vantagens que ainda vão desbloquear É de questão de tempo Então, se você não é inscrito, se inscreva Não esqueça de deixar o like nos vídeos, se você tá gostando realmente E tem essa vantagem agora, né, do Seja Membro Essa vantagem agora do Seja Membro Você que quer ajudar a fazer parte aí desse grupo Então, seja bem-vindo através do Seja Membro Você vai me ajudar bastante, não só a conseguir trazer mais conteúdo pro canal Mas também Você vai ter essas vantagens aí que eu mostrei Emojis, chat personalizado Então é isso, galera Basta você clicar no íconezinho do Seja Membro Pra você ver as vantagens É... Que você pode obter Então, não, não, não Você... Clicando, você não já vai aderir Não, não é assim Você clica pra você ver O que você pode aderir Então, se você quer ter um ícone personalizado nas lives Quando você comentar Você vai ter um ícone, ter um selo personalizado Pra quem tem... Pra quem entrou agora Pra quem tem seis meses Pra quem tem um ano de membro Então, dê uma passada lá no Seja Membro O íconezinho que vai estar disponível agora É o azulzinho do lado do... Inscreva-se E... Se você gostou de qualquer uma das opções É... Seja Membro e... Dê aquela força lá Então, é isso aí, galerinha Valeu!